Estou com mais um vídeo aqui no canal. E por que eu tô falando meio assim? É por causa que eu tô com uma raiva. Sério, eu gravei um vídeo de Craftman. Deixei salvo, sim. Mas o vídeo ficou longo demais. Ficou longo. Aí quando eu fui lançar, o YouTube não deixou. Sério. Então vamos tentar fazer um episódio menor. 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 Ai, que raiva. Então, mas já vi do que o anúncio. Então, vou explicar o que aconteceu naquele episódio pra vocês não estarem perdidos. Olha, o episódio era pra ser nas cavernas, né? Fui na caverna, minerei. Olha, tô cheio de picareta e cheio de... Não, cheio de ferro, olha. Tenho picareta, espada, pão, tocha, pedra. Tudo isso que eu minerei no episódio. Sim, certo. Aí, eu vou ter que continuar aqui com vocês. Então, olha, meu inventário tá muito cheio. Sério. Tá muito cheio. Nossa. Então, vamos continuar a mineração, né? Vamos minerar mais. Eu preciso muito de um ferrinho agora. Um ferrinho bonitinho. Eu tive que excluir, né? O vídeo por causa que não ia dar pra lançar. Não ia, não ia, não ia. É. Coitado do vídeo. Não foi lançado. Mas, vamos continuar a vida que segue. Sério. Que caverna. Essa caverna aqui é muito grande. Sério, muito grande. Eu não sei se vai dar pra explorar toda ela nesse episódio. Mas, acho que não. Senão, o episódio vai ficar que nem o outro. Foi explorar demais, né? É demais. O que é isso? Precisa que era ferro. Oh! Peraí, eu quero fazer um desmoronamento. Ih! Cadê minha tocha? Peguei. Acho que eu peguei, não sei. Olha o tamanho. Vou sair despencando aqui. Ai! Minha perninha. Vai, coloca aqui. Coloca aqui, 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 aqui. Aê! Um ferro. Não. Um ferro. Nossa. Um ouro. Não é só um ouro. Vários. Hum. Pega aqui. Sério. Apareceu um anúncio. Lá naquele outro meu vídeo. E eu não fiquei nada feliz que apareceu um anúncio. Porque anúncio é irritante. Por causa que os anúncios de hoje em dia, né? Não era que nem antigamente. O de antigamente era... Shopping. Não. Shopping não, é... Magazine Luiza. E esses agora é... Kawaii! TikTok. Kawaii! TikTok. TikTok. Tudo que você vai fazer agora. Tem um kawaii ou TikTok. Um anúncio. Tô coçando a minha perna. Às vezes isso irrita. Ai! E várias vezes você já viu o anúncio. Mas, né? Vai ter que ver de novo. E o pior... Olha! Lava! Olha! Eu não trago o Beethoven pra essas aventuras na caverna. Redstone! Mineira! Redstone! Uou! Redstone! Redstone! Se o mineiro é esse pra baixo e tivesse... Cascalho! Ai, cascalho! Peraí, eu tenho um pá. Muito fácil, né? Quando você tem uma pá. Mas, quando você não tem uma pá, o cascalho cai na sua cabeça. Aqui. Eu quero ver o que tem. Eu tenho que fazer uma torrezinha. Peraí. Eu quero ver quanto é profundo essa lava. Nossa! É profundo, hein? Vamos. De novo. Ah! É... Pelo menos quatro blocos. Ah, não. Não, 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 não. Tenho que fazer uma ponte de pedra. Então, vamos minerar a pedra. Minera, pedra, pedrinha, pedrinha. Ah, 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 ah. Vem a musiquinha da pedra. Sério, eu queria achar muito redstone. Mais redstone, né? Pega pedrinha, nha, 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 nha. Esqueleto é traiçoeiro, hein? Não confie. Ah! E lembrei agora. Esqueci minha quest li-li-li-tables. E adivinha? Estava lá onde eu estava. E eu não peguei. Não me lembrei, né? Então vamos sem quest li-li-li-tables mesmo. Perdi uma quest li-li-li-tables em uma fornalha. Ah, vamos. Minera, mais pra cá. Preciso de um dima. Por favor, me dá um dima aí. Ai, pensando que era um dima. Mas quando eu fui ver, peraí. Cinco minutos. Quando eu fui ver... Agora eu tenho que ficar olhando, né? Senão se o vídeo ficar muito longo, não vai dar pra lançar. Olha. Olha ali. Aquele lápis azul ali. Eu pensei que é... Parece diamante, mas a coloração não é igual. Peraí, eu tenho que vir aqui. É uma hora... Agora, muito calma pra você minerar. Calma. Não minerar as pressas. O que é aquilo? Carvão. Pega mais. Tô com 27 ferros. Coçando minha perna. 27 ferros. Agora, só falta, né? Tem redstone ali. Posso seguir aquele caminho ali, mas eu quero minerar logo esse negócio. Ai, ai. Não é possível. Não é possível. Ai. Não, não, não. Não morre, não morre. Não morre. Fica vivo. Fica vivo. Fica vivo. Fica vivo. Come. Como eu me salvei, eu não sei. Como eu me salvei... Peraí. Nossa. Aumentou. Coração. Meu Deus. Eu quase ia morrendo. Quase que eu ia partindo dessa pra melhor. Meu, eu enfiquei dentro dessa lava. Apertei no botão errado e ele saiu do... Como é que chama? De ficar em pé. Não, de ficar... Como é que chama? Agachado. Nossa, meu. Eu tentei de tudo. Fiquei pulando que nem uma perereca ali pra me salvar. Ai. Pronto. Agora eu tenho que ter cuidado. Quase que eu ia fazendo isso de novo. Tenho que ter cuidado. O que que eu jogo nessa lava? É, ferro. Você vai ter que ser caçafr... Não. Sacrificado. Tchau, ferrinho. Foi muito bom. Pra eu pegar essas pedras. Pra eu ir minerando essas pedras aqui. Pra eu ir pro outro lado. É. Aperte F para o ferro aí nos comentários. Ele era só um ferro. Oito minutos. Ele era só um ferro. E foi sacrificado. Pera aí. Tava no fácil. Eu sempre me esqueço. Eu coloco no fácil. Pra não morrer. Por enquanto que... O jogo tá... Coisa, né? Como é que chama? Por enquanto que eu não tô no jogo. Por causa que se eu morrer. Eu vou perder tudo. Tem um redstone. Lápis azul. Aqui é a hora de ter cuidado. Tem um cuidadão aqui. Porque qualquer coisinha você cai nessa lava. Nossa. Aqui virou mundo redstone. Ai, 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 ai. Ai. Hum. Ah, não. Eu tive que sacrificar, né? Os minérios estão sendo muito sacrificados. Mas é pra... Que... É pra não cair dentro dessa lava, né? Que a live... Que a live... Nossa. Que a la... Lava... 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 É muito traiçoeira. Sério. Que é um grande nada. Se eu soubesse que era um grande nada... Continuar andando. Não acredito que ali tem mais lava. Sério. Aqui virou o país da lava. É, sou eu no país das lavitas. Ah, nenhum Dima. Hum. Ai. Sai, sai. Nossa. Me caiu. Olha, tem uma música aqui que eu quero mostrar pra vocês. Que ela combina muito com o combate. Pera aí. Vou dar um corte. Ah. Eu sem querer matei o zumbi. Sério. Eu matei o zumbi. Foi sem querer. Ele tava ali, mas eu dei uma tochada nele. Olha. Essa musiquinha aqui, ó. Pera aí. Olha. Essa musiquinha aqui... Você começa com leveza, né? Pera aí. Pera aí. Deixa eu pegar... Esse ouro. Se não... Esse ouro fica pra trás. Pera aí. E tá carregando. É quando você começa a batalhar assim, ó. Aí começou a aparecer... Um bocado de mobs. Aí você... Tem seu arco com... Como é que chama? Aquele feitiço de fogo. Aí você fica assim, ó. Fica loucaço. Agora já chega. É, mas já deu... Doze minutos. Deixou... Me cobrir dentro da terra. Pera aí. Mais um dragãozinho. É, mas então foi isso. Deixa seu like. Escrava no canal. Ativa o sininho da notificação. Pra não perder nenhum vídeo novo. E... Tchau. Tchau.